Lá em Paranaíba, o adolescente denuncia o padrasto por estupro. Os abusos aconteciam há oito anos e a mãe foi informada pela filha, mas não tomou nenhuma providências. Que isso, Jean Martins? Olá, Israel. Olá a todos que nos acompanham. Um adolescente de 16 anos procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, para denunciar o padrasto por estupro. A jovem contou a polícia ser abusada pelo padrasto desde os oito anos de idade. Ela avisou a mãe e toda a família, mas ninguém teria tomado providência. Consta na ocorrência que os crimes iniciaram em janeiro de 2015, em uma casa no bairro Santo Antônio, onde morava a família. Em depoimento especial na Delegacia, a menor detalhou que sofria abusos semanais e que, por vez, o agressor é quem tirava a sua roupa. A adolescente disse ainda que revelou os crimes para a mãe, mas a mulher do agressor apenas passou a não deixar a filha e o padrasto sozinhos no mesmo ambiente e prometeu que a levaria para morar com uma tia. Outros familiares também foram avisados, mas ninguém tomou a providência. O suspeito manteve os estupros mediante ameaças de matar a vítima, a mãe e o irmão dela. A adolescente detalhou que o agressor é presidiário do regime semiaberto, mas que passa o dia na casa da esposa. O caso foi registrado como estupro de vulnerável, qualificado pelo fato do suspeito ser padrasto da vítima.